Oi, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio Monticelli e hoje tá começando mais um vídeo top pra você. Isso é pra você. Se você é novo no canal, chega agora, inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e deixa muito o seu like. Porque galera, vídeo toda terça e sexta-feira, às 8 horas da noite. Então, bora pro vídeo, moçada. Mas antes desse vídeo começar, eu tenho um recado pra você. Escuta aí. Uma dica pra você. Você que tá assistindo o vídeo é de Guapiara e região, esse vídeo tá sendo patrocinado pela Agropecuária Prudente. Isso mesmo, a Agropecuária Prudente virou parceira aqui do canal Juninho Monticelli. Você que tá precisando de uma ração, de um medicamento para o seu animal, cola na Agroprudente, vai lá que tem um atendimento top pra você. Tudo em serviços agropecuário, jardinagem, artigo de pesca, tudo pra você, cliente. O melhor e do melhor pra você. Ração para seu equino, ração para seu cachorro, todos medicamentos. Aí você encontra lá na Agropecuária Prudente. Então, galera, Agropecuária Prudente, parceira aqui do canal Juninho Monticelli, tá junto comigo nessa. Então, eu vou deixar vocês assistirem o vídeo aí, promocional da Agropecuária Prudente. Moçada, então, bora terminar de assistir o vídeo que eu sei que você que tá assistindo está ansioso pra terminar. Moçada, depois desse recado top que eu dei pra você aí, inscrito, dá uma conferidinha lá que a loja é top demais. Moçada, trouxe um vídeo bem diferente. Um vídeo ensinando vocês a como formar um chapéu de palha. Por que eu tô trazendo esse vídeo de como formar um chapéu de palha? Por que eu gravei um vídeo em um YouTube Shorts ensinando em um minuto como se formava um chapéu desse? E agora eu vou trazer pra você esse vídeo, mas muito bem explicado. Um vídeo bem comprido, um vídeo bem longo, pra você saber como que você vai formar seu chapéu. Depois de você assistir esse vídeo, você vai sair com esse chapéu. Esse chapéu que você tem em casa, formadinho. Então, bora pro vídeo. Moçada, primeiramente, pra gente dar início aqui, na primeira etapa, pra gente se formar um chapéu, o que a gente vai ter que conhecer? A gente vai ter que conhecer o chapéu primeiramente, galera. Saber aonde que é a frente e aonde que é atrás do seu chapéu. Então, no meu caso, esse chapéu aqui, essa aqui é a frente. Juninho, por que você tem que achar a frente do chapéu? Porque, galera, é a mesma coisa esse chapéu aqui. Aqui é a frente dele, certo? Eu vou colocar ele assim. Eu tô colocando o chapéu ao contrário. E se eu formar ele, um exemplo, formar essa parte aqui, essa parte aqui, o chapéu não vai ficar certo na sua cabeça, entendeu? Então, vamos cortar ele aqui e vamos achar a frente desse chapéu. Basicamente, a maioria dos chapéus de palha, galera, ele fica com esse coisinho aqui pra esquerda. Sempre o nozinho, ele fica pra esquerda. Pra esquerda e essa aqui é a frente do chapéu, ó. Como esse, fica na esquerda também, que é a frente, ó. Que essa aqui se chama bandinha do chapéu. Então, você achou a frente do chapéu, você vai ter que achar o meio. Onde que é o meio? Você vai colocar o chapéu em uma superfície plana e vai achar a frente e vai marcar a frente do chapéu, galera. Que como a bandinha tá pro lado esquerdo, a frente vai ser pra cá. Então, vamos achar o meio dele aqui, que é o centro. Você vai vir na copa, vai olhar aqui, meio, meio, mais ou menos aqui. E vai pegar alguma coisa pra marcar onde que é o meio. Vamos achar alguma coisa pra marcar o meio dele aqui. Depois de ter marcado, você vai achar as laterais. Você vai achar o jeito que você vai querer formar. Moçada, eu vou querer formar esse chapéu aqui do jeitão muladeiro. O que que é o jeitão muladeiro, Juninho? Aquele jeitão que é quase igual esse, só que ele é arredondado aqui atrás. Ele é mais arredondado aqui atrás. Ó, moçada, aqui dá... Moçada, aqui dá pra vocês ver bem onde que ficou centralizado o meio dele aqui, ó. O meio ficou aqui. Galera, eu costumo deixar esse chapéu aqui. Ele é aba 13, mais ou menos. Ele é 4, 5, 6 dedos, ó. 6 dedos, ó. E 6 dedos aqui, ó. O chapéu é feito dessa maneira. Galera, eu costumo colocar aqui na copa, 2 dedos na copa. Ou 3. Depende muito do formato da sua cabeça. Vocês podem ver que tá até aqui, ó. A outra forma que eu formei ele aqui aquele dia no vídeo. Como aqui o meio eu já sei onde que tá, eu vou tirar esse negócio pra não atrapalhar. Mas já tá marcadinho aqui. Eu deixo, galera, 2 dedos aqui. E dobro. Só que eu dobro do meio, desse meio pra cá, desse meio pra frente. 2 dedos. Pega 2 dedos. Só que agora vem o pulo do gato, galera. Você não vai pegar seu chapéu a seco. Você vai precisar molhar ele muito com água. Isso é muito importante. Então bora molhar o chapéu inteiro aqui. Galera, vocês vão pegar o copo. Vai colocar ele na superfície lisa. E vai molhar. Ó. Molha sem dó. Deixa o chapéu encharcado, moçada. Encharca bem ele. Encharca bem, ó. Ó. Deixa bem molhado. Eu gostei de você fazer isso fora de casa, viu moçada? Ó. Deixa ele bem molhado. Ó. Molha bem. E agora você tira a água daqui, ó. Ó. Sabe, mãe? Vai matar ele. Ficar molhando tudo aqui. Guarda o copo aqui, ó. Ó. Molha bem, moçada. Sem dó. Molha bem. Ou se quiser pôr ele embaixo da torneira também, ó. Deixa ele bem molhado, ó. Ele vai ficar bem molão. Você vai falar, meu Deus, o Juninho trolou. Eu vou estragar meu chapéu. Calma, meu. Vou pegar essa água aqui, ó. Aqui é o barracão. O barracão não dá nada. Barracão assombrado. Galera, voltando o assunto aqui. Galera, depois de vocês terem molhado o chapéu bem, vocês vêm na marcação dele aqui. Que é aqui que é o meio. O meio dele. E coloca dois dedos de cada lado. Marcou os dois dedos de cada lado? Aqui, certinho? E dá a dobra, ó. Ó. Dois dedos. Vem até o meio aqui, a dobra, ó. Vem até aqui. Colocou dois dedos, vem até aqui, galera. Desse jeito. Desse jeitinho, ó. Ó. Vem até aqui. Fala, você é louco, Juninho? Você tá zoando com a minha cara, rapaz? O chapéu tá ficando tudo zoado aqui, ó. Ô, galera. Dá aquela apertadinha assim, ó. Vai ficar marcadinha. Doi dedo. Vai ficar igual o meu. Viu aquela marcadinha, galera? O chapéu vai erguer automático a traseira aqui atrás, ó. Ele vai erguer automático. Deu aquela apertadinha bem boa. O chapéu vai erguer automático aqui atrás, ó. Ele, como erguer automático, só vem centralizando aqui, ó. Só vem dobrando pra cima, por causa da água. Ó. Vem só erguendo a lateral. Erguendo sempre assim, ó. Com a mão e com o dedo. Modelando ele aqui assim, galera, ó. Ó. Só vem fazendo assim, ó. Esse movimento, ó. Esse movimento que eu tô fazendo aqui no vídeo, ó. E ele já vai automaticamente erguendo e ficando formado, galera, ó. Ele vai automaticamente criando forma. Ele mesmo vai se formando. Porque eu formei a frente. E ele já vai formando automático aqui, ó. Ó. Formou bonitinho. E aqui, galera. Uma dica importante que eu gosto de dar pra vocês. Galera, uma dica muito importante que eu gosto de dar pra vocês. É quando ele estiver secando. Você pega ele aqui, ó. E vai só modelando, ó. Nessa posição aqui, ó. Só vai ergueninho. Modelando que ele vai amolecendo e vai secando a água. Quando a água secar, a palha vai ficar dura, galera. Se tiver um sol ou alguma coisa, você deixa o seu chapéu no sol, ó. Você deixa ele no sol que ele vai ficar formadinho. Assim. E agora vou achar um sol pra gente deixar no sol secando. Galera, muita gente também, quando vai formar um chapéu de palha, Eles acostumam a colocar junto com a água. Cola. Cola normal, descola. Essas colas que a gente usa. Cola branca, né. Eles acostumam a colocar isso. E também, quando ele termina de secar, É bom passar um verniz, galera. Um verniz incolor, em spray. Muito importante isso. Verniz incolor, em spray. Aí você pega o chapéu, galera. Depois de seco, Você vai ver se ele vai estar formadinho. Assim, ó. Bem arredondadinho, ó. Bem arredondadinho. Se ele estiver bem arredondadinho, Você coloca ele em um cabide, alguma coisa. Deixa ele assim, ó. E só vem com spray. Depois de seco com a água. O chapéu fica muito lindo, galera. Além de dar um brilho, Ele vai ficar sequinho. Vai ficar assim, ó. Dessa forma. Então, galera. Bora colocar no sol e esperar secar o chapéu pra mostrar pra vocês. Sada, acabei de colocar ele no sol aqui pra secar. Olha só que formato bonito que ele ficou. Tá até pingando água aqui que vocês podem ver, moçada. Ó que formato bonito que ele ficou. Ficou um formato bem chique, bem diferente, ó. Ó. Bem bonito mesmo, galera. Aqui essas imperfeições, você vem aqui fazendo aqui. Então, bora deixar ele no sol e secar. Pra gente ver como que vai ser o resultado do chapéu. Bom, galera. Trouxe ele aqui depois de seco pra vocês. Pra vocês verem como que ficou top o chapéu, galera. Ó. Vou dar um 360 nele aqui, ó. Ficou bem formadinho mesmo, galera. Aqui embaixo também ficou bem certinho, ó. Aqui nessas extremidades da lateral, da frente. Ficou muito bem certinho. Agora eu vou tirar isso aqui. Ó, cabelo bonito. Vou tirar e vou colocar pro 6E, moçada. Ó. Que top que ficou. Pra você sair aí... Ah, tá boiado aqui. Pra você ir aí, moçada. Sair aí do seu sítio. Pra você ir dar uma volta a cavalo. Chapéuzinho em um ladeiro aqui. Quem conhece eu nesse canal aqui, sabe que eu tenho esse chapéu faz hora. E direto tem que tá formando ele. Toda vez eu formo, mas nunca gravo um vídeo. Ó, vou dar uma roda aqui pra vocês verem. Ficou filé, galera. E se esse vídeo aqui tiver muito, muito comentário. Eu vou fazer um vídeo como que se forma um chapéu desse daqui, hein. Um chapéu de arame. E também eu posso até trazer um chapéu de feltro pra vocês. Daí você tem que já entrar na área do vapor. Já tem que fazer outras coisas. Se literalmente vocês quiserem, galera, que eu faça um vídeo formando esse chapéu aqui. Ou até mesmo desformar esse aqui. Desformar ele aqui, tirar, deixar ele retinho, deixar ele planinho. Pra vocês verem aqui do canal como que se forma esse daqui também. Mas eu quero muito, muito comentário de vocês aqui. Galera, o que vocês acharam... Vou falar um cor desse aqui. Esse aqui é mais do copo. Galera, o que vocês acharam dessa forma aqui? Eu gosto particularmente. Tanto é que esse aqui é até meio parecido com esse. O jeito que eu formo pra vocês verem. Vocês podem até ver que ele é bem parecido mesmo. Bem top. Galera, o pacote voou. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do formato de chapéu. Não foi um vídeo muito comprido. Mas um vídeo bem intuitivo e bem atrativo pra você que tá assistindo. Você que procurou um vídeo aí de como formar um chapéu, como fazer aí todos os procedimentos certinhos, tá aqui ó. Como formar um chapéu de palha. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Dois vídeos pra vocês no final. Assiste e dá seu feedback. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho